Que manda a far 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 Víjusa Nessa chustu Adi Toho Líklad Omana Moru Haluna Alix Azizuna Aja Narend Víjus Toho Líklad Omana Moru Haluna Alix Azizuna Aja Narend Muzica 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 Sat Dalais Lava Ode Giuseppe Fung Guarda Aja Muzica 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 K которой A alma lá, ó mara Perféria, bandeira, blunda Perféria, forraça, ó É vim, vai, padrô É vim, vai, padrô Giuseppe Tana Da lá em clava, ó dê Giuseppe, fã, porém, classe, a linha Que é mous, abê Giuseppe Tana Uscur, a alma lá, ó mara Perféria, bandeira, blunda Perféria, forraça, ó É vim, vai, padrô É vim, vai, padrô Giuseppe Tana Da lá em clava, ó dê Giuseppe, fã, porém, classe, a linha Que é mous, abê Giuseppe Tana Oscur, a alma lá, ó mara Perféria, bandeira, blunda Perféria, porraça, ó Perféria, porraça, ó Giuseppe Tana Oscur, a alma lá, ó mara Tana 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 Tana